Ainda tem um despido de cor pra processar ainda. Aqui, Belo Horizonte e região metropolitana amanheceram com reflexos de destruição total causados pela chuva de granizo que caiu ontem à noite. Ainda há árvores caídas nas ruas, telhados arrancados, carros danificados e falta de energia. Quem traz pra gente essa informação é minha querida Etel Correia, na tela do Alerta. A chuva caiu de repente e veio acompanhada de gelo, pedras enormes de granizo. Nessa revenda de carros na Avenida Abílio Machado, o chão ficou coberto das pedras. O tamanho do granizo assustou muita gente em várias regiões de Belo Horizonte e também de Contagem. O gelo chegou a forrar o chão. Na região do Ressaca se formaram montanhas. Teve gente que passou a noite tirando o granizo do chão. Na região da Pampulha, moradores de vários prédios tiveram prejuízos com as pedras de gelo, que caíram junto com a chuva. Alexandre achou que era o fim do mundo. No momento, minha esposa estava aqui no quarto, assistiu televisão, começou a vir aquelas pedras batendo, começou a quebrar os vidros do banheiro de lá, ela saiu. Assim que ela levantou da cama, pedaços de vidro começaram a voar em cima da cama, igual vocês estão vendo no chão. Aqui no bairro Santa Terezinha, este condomínio residencial foi um dos mais atingidos. As janelas de vários apartamentos foram totalmente destruídas. Olha só, as vidraças se quebraram e os pedaços estão ainda aqui no chão. Os moradores estão muito assustados com o que aconteceu. Inclusive, essa moradora aqui, olha, ela é a dona desse apartamento e olha só, a janela parece pela esquadria que nunca teve vidros, mas tinha sim. Todas as vidras, o pessoal está tirando vidro lá em cima até agora. Os moradores do condomínio aqui, janelas do condomínio, tudo. Este carro teve o parabrisas traseiro destruído. E ninguém esperava isso, né? Pegou todo mundo de surpresa e está aí o prejuízo. No bairro Novo Glória, região oeste de Belo Horizonte, um telhado de zinco voou do terraço de uma casa e ficou dependurado na rua. Moradores levaram um susto enorme. Se não tem esse posto e essa casa, ele ia mais, muito mais. Já começou a pegar fogo em tudo. Ficou muito escuro isso aqui. Várias árvores também foram derrubadas pela ventania. Algumas atrapalharam o trânsito. Somente na região do castelo, em relação a isso, que a poda não é feita devidamente, né? A gente tem tido muito problema nesse sentido. No bairro Castelo, o tapume de uma obra foi todo arrancado. Os operários começaram o dia refazendo a cerca. Foi pouco tempo de chuva, mas o temporal, que atingiu o volume de 20 milímetros na Pampulha, provocou muitos estragos também em contagem. Este vídeo foi feito pela moradora do bairro Parque Riachuelo. Ela viu a água invadir a casa durante o temporal. Ruas e avenidas de toda Belo Horizonte e contagem ficaram cobertas de folhas e os bueiros entupidos. Trabalho para essa turma aí, que se esforça para recolher tudo antes da próxima chuva cair. Minas Gerais já foi muito estrago mesmo. Mas muito, muito, muito estrago. A gente vai acompanhar durante a programação, durante o nosso jornal aqui, mais evoluções, inclusive estando num hospital ao vivo, que hoje pela manhã se tornou uma cachoeira, um córrego dentro do Hospital São Francisco. Daqui a pouquinho, e há previsão, de acordo com a Defesa Civil, de mais chuvas hoje à tarde, com granizo, com alagamento, queda de árvore, tá, minerada? Então, o site da Defesa Civil tá informando tudo isso, né? Então, tomem cuidado. Se puderem voltar pra casa mais cedo, voltem, porque realmente o prejuízo é muito grande. Aconteceu isso aí, ó. Agora, deixa eu tirar o prejuízo seu.